Lá bemol, lá bemol, viu? Mano do céu, o que que é isso, hein? Esse aí, ó, é o Matheus Falcão. O baterista da Anitta. O cara toca com a Anitta, mano. Rapaz, o Matheus postou aqui no seu Insta. Ele soltou aqui alguns vídeos legais, ó. E com o áudio do fone dele. Dá pra ouvir o clique, dá pra ouvir os caras falando sobre notas e tal, arranjo. Mano, sensacional. Se você curte aí pop, música pop, já deixa um like aí. Se você curte baterista que tocam legais, que tocam com gospel chops, deixa um like aí. E comenta o que que você acha do Matheus Falcão, se você conhece ele, né, cara? O Matheus Falcão, ele é muito famoso no meio gospel. Mas atualmente ele tá tocando com a Anitta, cara. E mano, ele só posta vídeos legais. Sensacional. Tocando aqui com muito groove, técnica e muitos chops, cara. Sensacional. Vamos lá, então. Baixei aqui alguns vídeos que ele postou agora há pouco, velho. Só lapada na rachada. Olha isso aqui, ó. Parece que ele tá num trio aqui, ó. Trio elétrico. Cara, bem rapidinho isso aqui, ó. Esse aqui foi um tapa. Mais um aqui, vai. Mateusão, velho. Parece que vai chover ali, ó. Tá um alvento ali. Nuvem cinzas. Olha o clique. O sample, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui pra não dar o copyright também, né? Mesmo sendo o playback aqui, o playback. O VS, mas dá copyright. Mano, bem cincado, ó. Caraca. Pô, cara. Só um pedacinho, velho. Sensacional. Após a banha é pressão, hein? Mateus toca legal, velho. Eita. Rockzão Pop. Caramba, bicho. Aí postou aqui tudo costurado, mano. Só pedacinhos. Lá bemol, lá bemol, velho. Olha o cara. Lá bemol, lá bemol. Lá bemol. Esse cara não ensaio, não, é? É lá bemol, porra. Essa frase aí, caramba. É, caramba. É, caramba. Até o final, cara. Com certeza. Eita. Rapaz, mano. Não. Esse mesmo é esse aplauso, cara. Esse final foi sensacional. Mais uma vez, né, cara? Que é de lê, velho. Quando é top assim, velho, tem que repetir, cara. E já vai deixando o like aí. Deixa o like aí que tá legal, mano. Lá bemol, lá bemol, velho. Lá bemol. Lá bemol. Obrigado, estrada. E aí, velho. E aí, velho. Sensacional cara, toca muito hein, mais um aqui para fechar hoje, vai! Caraca mano, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu respirar aqui cara, é muita informação Mano, que bandão velho, mano que banda é essa hein, parece que é um CD tocando velho, sim caro, um CD né, é o novo CD! Caraca mano, acabou! Por que acabou? Só um pedacinho mano, que que é isso velho? Cliczão! 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 Bem Ciccado mano, bem do Duíde! Ah, acabou, mano Acabou, cara, sensacional, hein Se você curtiu aí o Matheus Falcão, deixa um like E comenta alguma coisa O que você acha do Matheus Falcão E o que você acha Da Anitta Comenta aí, comenta aí, valeu